Atualmente andou rolando muitos comentários no seu nome, né? Inclusive aqui no próprio canal, gente que comenta da sua qualidade vocal, eu concordo pra caramba, sempre, desde que eu te conheci, acho que qual foi a primeira vez que eu te ouvi? Eu acho que eu não vi o Você Não Fausto Tão, porque na época eu não tava assistindo, uma coisa assim. Eu acho que quando eu comecei a te acompanhar, foi quando você lançou a... como é que chama Camus Jorge Matheus? Um centímetro. Ah, um centímetro. Ah, eu lembro que eu fiz até um vídeo com o título assim, ó. Jefferson Moraes a um centímetro do sucesso. Olha o tempo que eu sou inteligente. Muito. Aí... O brasileiro já nasce com marketing. Nosso marketing lá em cima. Aí eu lembro de ver, desde aquela época, ela falando assim, cara, esse cara, ele é bom pra caramba. Porque eu sempre senti essa deficiência um pouco no sertanejo de estourar muita coisa meio meia boca, que às vezes pode ser legal. Sim. Nem tudo que estoura precisa ser excelente, tá? Tem coisa que é divertida. Tem coisa que precisa, né? Tem coisa que precisa, tem coisa que abre uma porta pra outra vertente e tal. Mas recentemente eu venho escutando muita gente falando no seu nome quando se trata de qualidade vocal. Você acha que isso vem acontecendo porque tá chegando a sua hora? Ou é porque as pessoas estão cada vez mais sedentas de ver realmente o que é bom, o que tem talento? Eu acho que o público começou a ficar muito, muito esperto mesmo. Também espero que esteja chegando a hora, né? Porque, porra... Tá que fim, né? Tô cansado. Você acha que canais como o meu ajudou a chegar nesse ponto? Muito, muito. Porque a gente trouxe um lado crítico. Com certeza. Que tem gente que critica isso, que acha que é ruim. Na verdade, muita gente que não entende nada de música, vendo canais como o seu, começa a ver com outros olhos, eu acho. Começa a ver e fala não, mas... Ou a pessoa fala não, eu não entendo bosta nenhuma mesmo, então eu não vou falar mais nada. Deixa pra quem entende. Ou a pessoa fala assim, não, eu entendo pelo menos um pouquinho agora, do jeito que vocês conseguem explicar. Na verdade, tem uma outra, terceira opção que você esqueceu. Que é o cara que fala, você tem inveja por isso que você tá criticando. Ainda tem essa também. Tem essa. Então, é... Eu nunca vi ninguém criticar, eu não. É mesmo? Criticar mesmo assim, de falar assim, não... Não, eu nunca vi. Um dia eu tava fazendo uma live com meu cunhado, com o João. Aí um cara pegou e falou, seus desafinados. Daí eu falei, não, irmão. Eu parei de cantar na hora. Eu falei, desafinado não, mano. Eu falei, eu quero você arrumar um cientista pra provar que eu sou desafinado. Eu falei, você pode chamar o de filha da puta, de mala, de cuzão, de o que você quiser, mas desafinado eu não sou. Tipo, zoando, né? Dando risada com o cachaça. Eu falei, cara, mas desafinado não tem como, não é assim. Eu falei, eu posso desafinar, mas não sou desafinado. É que tem uma diferença gigante. É, e tem gente que não entende e fala, não, isso aqui ele é desafinado, não. Foi muito bom você falar. Eu desafino. Não vai falar que você tá querendo dizer que você nunca desafina. Não. Desafinar, quem não desafina, mas não tem quem não desafina. Galinha, paga um galinha de vez em quando? Galinha, não. Galinha? Nunca? O que é aquele que paga? Tipo aquele do Ed Brito Samuel lá que o Pedro Boas pegou? Não, rapaz, eu... Tenha esperança querida. Nunca? Eu lá, eu... Ó, o microfone aqui, ó. Só malandragem. Se saiu, ninguém viu. Mas esse galinha é imprevisível. Rapaz, eu tenho uma coisa chata em mim, que eu me cobro muito. Eu me cobro muito em show, assim, quando... Principalmente quando tem alguém que canta no show, que eu sei que canta, que entende de música, rapaz, mas ali eu... Eu fico ali, parecendo que eu tô cantando num programa de televisão. Eu não quero errar de jeito nenhum. Entendi. Eu tenho um negócio em mim, assim, que eu não quero errar de jeito nenhum. Isso é legal. E... Eu comecei a me cobrar e comecei a melhorar com isso. Comecei a melhorar. Falei, bicho, eu acho que tem que ser chato. Eu tenho que ser chato comigo, me policiar mesmo, porque... Quanto mais eu me policiar, mais bem eu vou cantar pros outros, velho. Mesmo que os outros não entendam aquilo que eu tô fazendo na hora ali, mas... E você é um cara que tem cuidados com a voz? Tem. De exercitar, de aquecer? Sério? Tem o cuidado que eu... Não, não. Não, eu... Eu já não sei o que eu acredito mais. É fralda, foi Deus em Fá, já não sei mais o que eu acredito. Rapaz, eu cuido, mas não cuido tanto quanto era pra cuidar. Como deveria. Não cuido, assim. Eu sou daquelas pessoas que quando... Eu só vou pro hospital, hora que tá ruim mesmo, que tá todo cagado. Eu entendo. É dessa pegada, sabe? A hora que eu falo, nossa, bicho, fiquei ruim. Meu DVD mesmo, gravei doente. Eu tô regravando tudo, na verdade, meu DVD. Algumas músicas ali, essas que eu lancei aí, eu falei, ah, deixa do jeito que tá mesmo. Mas algumas músicas ali eu sabia que não ia chegar do jeito que eu quero, sabe? Aqueles agudos, assim, limpão. E tudo porque não cuidei direito e também porque peguei frio pra caralho. Foi uma semana que eu peguei... Aí fui lá pro Rio Grande do Sul, bicho. Nossa, mas é um frio. Aí muda o clima rápido demais. Aí pega 1.500 quilômetros pra voltar, aquele frio no ônibus. Porque não dá pra baixar. Se baixar no meio, baixa da galera lá. Nossa, foi busão ainda. Aí é... É, não. Eu não... Eu prefiro andar 2.000 de ônibus do que uma hora de avião. É mesmo? E não é medo. Ah, o que que é? É pra descansar mesmo, pra dormir. Eu tenho um trem assim que eu odeio ir pra aeroporto. Acho que todo mundo odeia ir pra aeroporto, não tem? É chato. Rapaz, esses dias... E eu sou meio caçador de confusão, bicho. Eu tenho que parar com essas coisas. Ou vou bater em alguém, ou alguém vai bater em mim. No aeroporto? É, não. Eu sou caçador de confusão. Eu tinha feito o negócio da Barbie e não podia botar máscara, né? E eu tava com lenço na cara aqui. Aí eu tirei pra passar num negócio que eu tava parecendo um terrorista. O cara veio mal educado, botar a máscara aí. Falou, pô, duro, né? Falou, tem que botar a máscara, não vai entrar. Aí eu falei, você é polícia? Aí pro cara, você é polícia, velho? Aí quem que é o cara? O cara é mal educado. O cara segura uma assim lá, dizem. Ah, aqueles que ficam na partinha lá. É, que fica lá pegando a bandeja lá pra te revistar se der alguma coisa. Eu falei, não, irmão, você é polícia, você é mal educado, velho. Para com isso aí. Aí veio o outro. Eu falei, você também é policial? Eu falei, rapaz, mas não é a primeira vez, não. É porque eu não gosto de falar com os outros. Se o cara fala comigo de um jeito que eu não ia falar com ele, eu também já vou achar ruim. Eu falo, não, eu não ia falar com ele daquele jeito. Então eu não quero que ele fale comigo também, assim. Mas você explicou pra ele que você não podia? Aí não, eu falei, cara, eu tô colocando. Eu vou colocar, mas ele já chegou, não. Se não colocar, não vai entrar. Eu falei, você é policial? Eu falei, olha. Aí você tá meio do paviozinho curto, né? Eu falei, ah, bicho, indo pro Pará, velho, longe, de manhã, todo mundo sem dormir, virado de outro show. Nós tava lá em Brasília, eu falei, ah, meu Deus do céu, arrumar uma briguinha logo cedo aqui pra... Aí eu começo a me tremer quando eu fico bravo, bicho. Eu tava aqui, assim, já, pra botar a mão no bolso, falei, vou tentar dormir ali um sono. E com a cabeça doendo, que tinha feito o treino, não podia encostar em nada. Caramba, você ainda fez show com esse trem todo fudido aí. Eu fiz depois de dez dias. Ah, não, então dá pra recuperar um pouco. Eu tava com a cara de Kiko ainda, mas deu pra dar uma segurada. Nossa, velho, aqui na frente, é que você tirou aqui atrás. Aqui na frente, dá um trem ruim, velho, por uns doze dias, assim. Eu vivi ligando pro médico, falei assim, ô, é normal ficar durmente, que eu tô sentindo minha cabeça, não. Aqui, não tô sentindo até hoje. É? E os outros não entendem, né? Os outros chegam assim, ó, posso te dar um abraço? Falei, pode, mas braço assim, ó, que eu fiz um trem na cara aqui, no show da Americana. Minha mamãe falou, nossa, mas é você, eu posso te dar um beijo no rosto? Falei, não pode. Por quê, não? Falei, não pode, eu botei o trem na cara, porque não parece mais que eu fiz, né? É, agora tá de boa. Agora não parece mais que eu fiz. Mas agora pode dar um beijo? Então eu vou pedir pra sua mulher. Eu falei, pô, pedir, eu não vou deixar. Não, mas você é mala. Começou a me xingar de mala. Eu quero te dar um beijo no rosto. Eu falei, não, mas é que eu fiz um negócio na cara e bebo, foda mesmo. Falar com o bebo é a mesma coisa de falar sozinho. É. Eu sei, porque eu também bebo. É conhecimento de causa, né? E eu achava que bebo fazia mal pros outros. Hoje eu vejo que não faz mal nada, porque eu também sou um, às vezes, né? É foda. Vamos pôr as perguntas do Insta? Vê aí, vê uma cabeluda. Vamos ver o que esse povo arrumou aqui, cara. Vê uma cabeludinha. Vamos ver. Você quer uma cabeluda? Vê aí. O povo vai falar merda e eu vou responder, não. Bucada aqui, ó. Quem? Bucada aqui, ó. Vou escolher uma meia dúzia, pode ser? Vê aí.